Posso falar um minuto com você? Pô, cara, tô aqui em missão de paz, hein? Aqui. Não aceita minha bandeira da pai? Não aceita minha bandeira. Poxa, irmão Hugo. Eu tenho pensado aí nesses dias, no tempo que a gente tá perdendo, né? Mas, gente, eu, você, a Luciana... Até a Renata mesmo, coitada, que ela não tem nada a ver com isso, mas ela fica me vendo chateada desse jeito aí. Acaba sobrando pra ela, né? Sabe que a gente sempre desconta em quem tá próximo. Poxa, meu brother, foi mal, viu? Eu banquei o idiota, eu fui... Ainda botei a Luciana numa enrascada, né, coitada? Ela não teve culpa, viu? Eu que quis ser engraçado, deixei que ela entrasse do meu lado, fiquei quieto lá, não fiz nada, mas eu podia ter evitado, só que eu não evitei, eu me arrependo disso. Eu não queria que vocês ficassem brigados, cara. Eu não queria que vocês ficassem brigados, cara. A gente sempre brigou, né? Caramba, a gente sempre brigou. Mas sempre na brincadeira, né? A gente nunca... Nunca brigou de verdade mesmo, assim. Acho que com o gêmeo é assim, né? Parece que, de repente, um fica com raiva do outro até por causa da própria semelhança, né? Por ser... Não sei também, me falaram que é assim, mas... Mas a gente nunca brigou com raiva, né? A gente sempre resolveu tudo, numa boa, conversou. Quer saber? Pra ficar tudo às claras entre a gente, de uma vez por todas, eu fui lá. Eu fui lá na casa dela, eu falei com ela, pedi desculpa. Porque... Porque eu baqueei o idiota mesmo, cara. Eu vi uma explicação. E a coitadinha tá arrasada, tadinha. Vai lá, irmão. Fala com ela. Você não vai achar na sua vida uma garota tão bacana que nem a Luciana. Pode crer. Pode crer. Amém. Amém.